Boa tarde aí, boa tarde. Birubiru, como é que está essa emoção após fazer todos esses gols, saindo do banco de reserva, no estádio lotado? E uma, fazer três gols, não é pra qualquer um, né? Realmente é isso, você falou uma realidade agora, né? Pra qualquer um, o time tá unido, o professor mandou mesmo e o importante é a torcida tá feliz aí com o resultado, né? Birubiru, você não tá parecendo muito feliz, tá acontecendo alguma coisa? É que eu não me escalei no Cartola. É o quê? Não me escalei no Cartola. Como assim você não se escalou? Tá ligado com a realidade, né? Eu sou ruim, entendeu? Eu só entrei nesse jogo aí, por pura sorte do destino mesmo. Entrei, fiz três gols, três gols, nunca fiz isso na minha vida, perdi ponto pra caraca no Cartola. Mas Birubiru, eu estava olhando a parcial e você fez 39 pontos. Você passou o recorde do Neymar. Sério? Caraca, eu passei o recorde do Neymar, caraca, eu ia ter imitado, tá vendo? Você imitou no meio de campo. Aí o cara vai imitar no Cartola, minha querida, no Cartola. Tu acha que eu ligo pra esse time aqui? Tô nem aí pra esse time não, querida. Eu só queria fazer ponto. Birubiru, mas você não ficou feliz em ter feito todos esses gols? Não. Não porque eu mentei por acidente, entendeu? O jogador, pera aí, vou falar, pô, vou falar. O jogador aí que é peixe do empresário se machucou e aí eu tive que entrar no lugar dele. Perfeito. Mas com essa partida você pode ter garantido a sua vaga de titular. Vem cá, tu é repórter esportivo mesmo? Não acabei de falar que o maluco é peixe do empresário? Como é que eu vou entrar no lugar dele? Não tem como não, cara. Eu só queria fazer ponto no Cartola, e agora? A galera vai ficar me zoando. Você tá sabendo que temos um novo recorde no Cartola, né? O Davizinho e o Meimeu. O rapaz que te escalou fez 180 pontos. Bateu o recorde. Ah, não acredito, sério mesmo. Ah, tá vendo? O maluco já me engolou no mata-mata já, mané. Do Cartola aí, tá vendo? Perdi ponto, perdi pro Davizinho, pô. Mas então, Birubiru, agora com esses três gols, qual música você vai pedir no Fantástico? Vai tomar no teu cu tranquilo, vai, irmão. Acabou, acabou, descerrou. Primeiramente, DG! Segundamente, galera, a gente tá aqui pra falar que na sexta-feira que vem, no dia primeiro, é a última sexta-feira do Primeiramente Comédia Show de Estrela, pro canal Ixi, aqui na mão de Reremo. Mas antes, um recado, se diz a outro. É isso aí, galera. Infelizmente, o Paulinho Serra não vai poder estar por um problema de saúde, mas nós vamos estar. É isso aí. E ó, tem lista amiga rolando o Manacujá. Tem lista amiga rolando até quarta-feira. Se botar o nome na lista amiga, vai pagar 10 reais. Eita! Porra, o preço Pikachu Fly, meu irmão. 10 reais. Tem lista, tem lista, 10 reais. É isso aí, meu parceiro. Aproveita, última sexta-feira, ó, show só no que vem agora. Então, vem. Vem. Vem, 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 vagabundo. Vem. Vem, vagabundo.